A porta do trem, a porta está para o fechamento imediato das portas. Ao ouvir o seu sinal, não entre em saia do trem. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. A campanha alerta para o fechamento imediato das portas. Ao ouvir o seu sinal, não entre em saia do trem. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Pediria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL